O Futebol Clube de Gaia viajou até Aguas Santas para defrontar a equipe Amaiata, num jogo correspondente à 19ª jornada do Campeonato Nacional de Handball 1. Apesar do grande compromisso que o Futebol Clube de Gaia assumiu desde cedo, o Aguas Santas foi superior e venceu a partida por 32-29. Aos 5 minutos da primeira parte, a equipa da casa vencia por 3-1, mas o Futebol Clube de Gaia, com um parcial de 2-0, chegou à igualdade pontual, através de um libre de 7 metros, convertido por Tiago Costa. Uma primeira parte com diferenças tangenciais no marcador, que demonstrava a grande qualidade em quadra, tanto pelo Aguas Santas como também pelo Futebol Clube de Gaia. Na reta final destes primeiros 30 minutos, a equipa de Carlos Rezende viu-se sem dois jogadores em campo, devido à punição de dois minutos. Com esta desvantagem numérica, a equipa de José Silva soube aproveitar os espaços vazios e a falta de eficácia do opositor e aumentou a vantagem de seis golos de diferença, saindo para o descanso, a vencer por 18-12. Já no segundo tempo, a equipa de Vila Nova de Gaia entrou melhor e demonstrou melhorias em alguns detalhes defensivos e, concretizando um parcial de 3-0, diminuiu a desvantagem para 18-15 em apenas três minutos, mostrando vivacidade e vontade de arrecadar mais uma vitória. Ao ver a vantagem a ser encurtada, aos 38 minutos, o técnico José Silva viu-se forçado a pedir time-out para abrandar o bom ritmo do adversário. Um time-out necessário e imprescindível que fez com que o Aguachantas voltasse ao bom ritmo apresentado na primeira parte e voltar a alcançar uma vantagem confortável. Até ao final do jogo, a equipa da casa apenas precisou de gerir e segurar o resultado da melhor forma, acabando por vencer por três golos de diferença. Sem qualquer surpresa, Pedro Cruz foi o melhor marcador da partida com 13 golos apontados. Não seria ele um dos melhores marcadores do Campeonato Nacional de Antebol 1. No final da partida, cada treinador e o respectivo jogador fez uma análise deste jogo correspondente à 19ª jornada do Campeonato Nacional de Antebol 1. Dar-nos parabéns à nossa equipa também pela vitória, em primeiro lugar, depois elogiar o trabalho da equipa do Gaia, que tem feito, nos últimos jogos, está claramente crescendo, tem feito bons jogos, nós tínhamos consciência disso, tínhamos consciência que tínhamos que estar a um bom nível para poder vencer, felizmente conseguimos, não é um resultado muito alargado e, na verdade, apesar de termos feito coisas boas, também fizemos algumas coisas mais, mas valem mais os três pontos e vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Com certeza o Gaia também vai continuar a trabalhar para conseguir os objetivos e pronto, fica assim feita mais uma jornada e é só isto. A equipa do Gaia é uma equipa que luta muito por cada bola, é uma equipa que é muito intensa a nível defensivo, tem uma equipa bem montada, uma equipa que sabe aquilo que está a fazer, criando-nos muitas dificuldades pela mobilidade defensiva e pelo constante choque que têm connosco, tem um bom guarda-redes também, o Manoel Borges, e tudo isso acaba por nos dificultar o trabalho, nós sabemos que tínhamos que ter muita envolvência no nosso ataque, tínhamos que ser muito concisos em todos os nossos ataques e portanto acabamos por conseguir, por conseguir ser felizes mais vezes do que o Gaia neste caso, mas para nós acabou por ser bom. Terá sido na expressão final do resultado, mas no jogo em si não foi assim tão diferente, ou seja, nós sabemos que o Gaia é uma equipa que luta muito, que nunca dá por perder um jogo, nós tivemos algumas diferenças de cinco golos e o que é certo é que eles reentraram sempre no jogo e tiveram-nos sempre de sobreaviso. Acho que fizemos um bom jogo, com algumas falhas, eventualmente momentos de maior desconcentração, mas globalmente fizemos um bom jogo contra um adversário que é muito difícil sempre, aliás, como tem sido nestes últimos dois anos. Nós já sabíamos que o futebol do Gaia aposta muito nos duelos individuais, nas defesas pressionantes e sempre que nós não fizemos aquilo que tínhamos combinado, e isto os jogadores às vezes não conseguem cumprir por variadíssimas razões, uma das quais por mérito do adversário, tivemos mais dificuldades. Sempre que nos mantivemos fiéis àquilo que tínhamos previsto fazer neste jogo, conseguimos resolver o problema, mas passámos algumas dificuldades, particularmente no ataque, como é evidente. Acho que foi um bom jogo de grande bola, jogámos contra uma excelente equipa, ontem disse na antevisão que na minha opinião, a seguir aos três grandes, tinha o melhor plantel do handball 1 e acho que hoje provaram isso, mas acho que nós também demos uma boa réplica durante a grande parte do jogo. Penso que o momento que acabou por decidir o jogo acabaram por ser os dez últimos minutos da primeira parte, em que ficámos ali com uma vantagem que depois já condicionou para a segunda parte. Fizemos uma boa entrada, mas acho que já não foi o suficiente para voltarmos ao jogo e lutarmos pela vitória. Nós falámos no balneário que ainda havia muito jogo, que ataque, ataque, bola a bola, podíamos conseguir voltar ao jogo. Conseguimos até, de certa forma, acho que ficámos com dois ou três golos de distância, mas não foi o suficiente para conseguir, porque o Aguas Santas também tem uma belíssima equipa e isso faz diferença. Primeiro, permitam-me que endereço os parabéns à equipa do Aguas Santas, porque ganharam. Logicamente, dar também um abraço de solidariedade a todos os nossos atletas, porque senti que eles lutaram bem. Lutaram, lutaram bem. Nem sempre isso coincidiu com jogar de uma forma inteligente e foi realmente esses pormenores, não ao outro momento em que nós perdemos um ganho e lucidez, que permitimos que o Aguas Santas passasse para a frente e tivesse ali uma margem de três ou quatro golos de algum conforto. Quer na primeira parte, quer na segunda. Principalmente na segunda parte, entrámos de outra vez muitíssimo bem, colocámos no jogo, mas o Aguas Santas agora no final chegou com esta vantagem de quatro golos e nós não conseguimos recuperar totalmente. No entanto, a sensação que fico é uma sensação que a equipa está um bocadinho mais adulta, um bocadinho mais equilibrada, pronto, e nunca é bom ganhar, mas também é bom olhar para a equipa e ver o comportamento da equipa em campo, quer na defesa, quer no ataque, e também gostar do que se vê. E hoje fiquei com nítida a sensação que em momentos fomos perfeitamente iguais àquela equipa que todos nós reconhecemos, que tem mais capacidade individual fora os três grandes. O Futebol Clube de Gaia prepara agora a recepção ao Boa Vista no próximo dia 20 de março, enquanto que o Aguas Santas prepara o duelo com o Sporting Club de Portugal, já no próximo dia 17 de março.